Meu nome é Isadora, tenho 30 anos, sou de Iguape, trabalho com empreendedorismo. Estou concluindo hoje o curso Desenvolvimento da Mediunidade e Sensitividade aqui no Centro Espírita Ascensionado do São Nossa Senhora da Conceição, um curso de 15 dias. Um curso maravilhoso que me trouxe realmente pra dentro, podendo reconhecer aspectos do meu web, da minha mente racional e aspectos do meu eu superior, de perto mesmo, quem eu não sou. Foram dias intensos, muito aprendizado, muito amor. É o que essa casa traz pra gente. Quando eu cheguei aqui há dois anos atrás, eu lembro que eu vivia num mundo de ilusões, num mundo em que eu não era feliz, num mundo em que eu não sabia quem eu era. Estava perdida mesmo. Aqui nessa casa eu fui muito bem acolhida, recebida por irmãos maravilhosos. E eu faço esse vídeo com muito amor e muita gratidão no meu coração porque realmente eu deixei pedras que eu vim arrastando durante a minha vida inteira e realmente nesse curso eu deixei pra trás. E pra quem vai assistir esse vídeo, eu faço esse convite de coração pra amigos, familiares ou mesmo se eu não conhecer você, um irmão buscador que estiver perdido, estiver infeliz, tá achando que ninguém te ama, vem pra cá. Aqui você vai ser muito bem acolhido, amado. Você vai sentir o amor do Mestre, do Cristo Cosme que habita dentro de nós. Você vai ter esse íntimo contato com Ele. Nesse curso foram dias com meditação intensa. Expandir a consciência através da meditação, cessar os pensamentos, você ficar na consciência, sendo você, sendo feliz, sendo que a gente nasceu pra ser feliz. Então de coração, quem vai assistir esse vídeo, eu faço esse convite, venha pra cá, venha ser feliz com a gente, em tribo. É isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.